Agora é a hora do nosso lanchinho. Vamos fazer nossa oração e cantar nossa musiquinha. Muito obrigado, papai do céu, pelo lanchinho que vamos comer. Amém! Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer, pra ficar fortinho, pra ficar fortinho e crescer, e crescer. Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer, pra ficar fortinho, pra ficar fortinho e crescer, e crescer. Bom apetite!